Já tomamos a deliberação de que não vamos, dentro daquilo que for possível, não vamos deixar faltar medicamentos especiais, certo? Já pagamos aí, e a Secretaria vem fazendo isso de forma muito tranquila. Houve um avanço considerável na quantidade de medicamentos que evoluiu de uma forma vertical, até pelos ganhos sociais das leis da Constituição de 88, e isso tem sobrecarregado o repasse de recursos que é feito para a saúde. É um dos itens que mais consome esses recursos. Do outro lado, tudo que nós estamos arrecadando, todo o tostão que o Estado do Piauí está arrecadando, é para atender as necessidades não só sociais, não só da saúde, da educação, da segurança pública, também de investimentos, né? Também de investimentos. Mas eu quero lhe colocar que é prioridade do nosso governo a saúde e entra aí a questão dos medicamentos especiais. Obrigado. 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 O que é isso?